Bom, já vou avisando pra vocês que o mês de agosto vai ser aí de pura emoção. Eu tenho muitas indicações aqui pra dar pra vocês de BLs, que são doramas, e também filmes. E nós temos aqui produções de diversas nacionalidades, tá? Então, simbora nós! Olá, galera! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E pode pegar aí a caneta pra anotar os BLs que vão estrear aí no mês de agosto. Nós temos aí um mês de agosto bem agitado, hein? Vai prometer aí, vai entregar bastante emoção pra gente. Bom, galera, vamos começar então com uma produção sul-coreana chamada My Idol. Ainda não tem uma data definida de estreia, tá? Então, vamos ficar aí de olho. Só sei que os episódios têm a duração aí de 20 minutos e é do gênero romance. Vamos ver quem tá aqui no elenco? Nós temos Kim Unbin e Yi Yusup. Então, vamos lá pra sinopse. Após o funeral de seu pai, Yi Won-san descobre que seu time de atletismo foi dissolvido. Quando ele volta a ser um estudante comum, tudo o leva a encarar a realidade com olhares preocupados. Enquanto Wu-san corre com respirações instáveis, ele ouve os passos de San Jeming e se aproximando atrás dele, oferecendo conforto ao seu ídolo. Entendi, é aquela coisa bem ombro amigo mesmo, né? Tô entendendo. É, nós temos aí pelo menos uma produção coreana esse mês. Vamos falar agora de The Last Time, que é um dorama tailandês que vai estrear no dia 2 de agosto. Do gênero romance. Vamos dar uma olhadinha aqui no elenco? Ah, daqui eu só conheço um ator, que é esse pau aqui. Mas os outros atores eu não conheço, mas são bonitos, né? Vamos ver aqui tudo o que se trata esse dorama? Ryu é um jovem escritor habilidoso que tem uma namorada, Pin, com quem ele namora desde o ensino médio. Eles se amam e planejam se casar. Mas talvez, por causa do destino de Ryu, ele a perde para sempre em um acidente de carro. Já começa dramático, gente. Já vi que vou chorar horrores se eu assistir isso aqui. E aí, obviamente, Ryu se culpa. Ele se retrai e começa a se apoiar no álcool. Ih, vai virar alcoólatra. Meu Deus do céu, só tragédia. Com a chegada de Arm, o neto do dono da empresa onde Ryu trabalha, e seu relacionamento gradual, o mundo de Ryu começa a brilhar novamente. Que bom, nós temos uma luz aí no fim do túnel. Quando Ryu descobre que tem câncer, gente, mas meu Deus, é uma tragédia atrás da outra. E pode não ter muito tempo de vida, Arm se dedica a cuidar dele e os dois decidem viver juntos. No entanto, o mundo é sempre cruel. Meu Deus, tem mais desgraça. Quando Arm e Ryu descobrem a verdade de algo que os separa, Ryu desaparece da vida de Arm. Arm tenta todos os meios para encontrar Ryu sem sorte. Até que, finalmente, Arm recebe uma caixa. Esta caixa contém todas as respostas. Jesus amado, gente. Quanto drama. Olha, gente, eu sou cardíaca, tá? Eu sou hipertensa. Eu acho que eu não vou aguentar ver esse drama aqui. Mas quem assistiu, depois me conta. Que agora eu fiquei curiosa para saber o que tem nessa caixa. Bom, se você estava achando que no mês de agosto não ia ter GL, vai. É TGL, sim. Nós teremos aí The Loyal Pin, que é um drama tailandês que vai estrear no dia 4 de agosto e que terá 16 episódios. Nossa, para a Angélia, até que é grande, né? 16 episódios é bastante coisa. Esse drama aqui, ele é histórico e de romance, tá? E quem faz aqui o casal principal é essa, Frim e Rebeca. Então, vamos ver aqui do que você está nesse drama? The Loyal Pin gira em torno da história da afetada e adequada Lady Pin e da travessa, mas encantadoramente adorável, princesa Anilafate. As duas são unidas pelo destino e, desde então, cresceram juntas. Será que elas também desenvolveram sentimentos uma pela outra? Tô entendendo. É uma coisa, assim, amor na realeza. Vou falar, amor na realeza, eu tô esperando The Next Prince. Ainda não tem uma data de lançamento, tá, gente? Mas eu tô esperando aqui ansiosamente. Bora falar agora de Sugar Dog Life, que é um drama japonês que vai estrear no dia 4 de agosto. Vão ser 10 episódios de meia hora, tá? E aqui, o gênero é romance, mas tem aquela pegada, assim, de comida e tudo mais. E nós temos aqui Tanaka Koki e Tawada Hideya. Hum, temos também aqui Uemura Solta e Haiku. Então, do que se trata esse drama aqui? Uma história de amor entrelaçada entre Sakuraba Izumi, uma estudante universitária baixa com cara de bebê, que é uma ótima cozinheira e deve ser homem isso aqui, tá, gente? Tá falando do feminino, mas eu tô achando que é masculino mesmo, mas tudo bem. Até porque eu não tenho nenhuma menina aqui do elenco, né? Tudo bem. E Amazawa Kiyosuke, um policial alto e sincero, com charme natural e tranquilo. Izumi, de 20 anos, é confundido com o menor, gente, e quase é levado sob custódia por Amazawa. Hum, amor bandido, tô entendendo. Mais tarde, Izumi encontra Amazawa novamente na loja de conveniência, onde ele trabalha meio período. Tá vendo? Agora tá falando do ele. Gente, se assinar pra isso aqui, tá maluca, liga não. É tudo no masculino mesmo. A partir de então, toda vez que eles se encontram, Amazawa pede recomendações de lanches noturnos. Preocupado com os hábitos alimentares de Amazawa, Izumi oferece. Que tal eu ir até aí e cozinhar pra você? Gente, que assim... Ninguém se oferece pra ficar cozinhando assim pra mim, gente. Se é torto direito pra onde eu ando. Mas tudo bem. Bom, visitando a casa de Amazawa, eles se aproximam por meio de refeições caseiras. Ou seja, é bem aquela pegada mesmo, de comer junto, cozinhar junto. Engraçado que esse tema é bem recorrente nos BLs, né? Eu gostaria de ver mais doramas héteros com essa temática. Vamos continuar aqui então com Cosmetic Play Lover. Gostei desse título. É um dorama que vai estrear aí no dia 6 de agosto. Um dorama japonês de 8 episódios de 1 hora. Do gênero romance, tá? E quem tá aqui no elenco é Okuno So e Toyoda Yudai. Então, vamos ver do que que se trata esse dorama? Bom, já começa com um abre aspas aqui a sinopse, tá? Não ou pare. Você inesperadamente diz coisas fofas. O assistente de beleza Natsumi é forçado a fazer vendas de pares com seu júnior, Sahashi. Sahashi, que não leva Natsumi ou seu trabalho a sério, o ultrapassou nas vendas e irrita Natsumi, enquanto ele tenta agir como um bom superior, uma vez que seu ato é descoberto e ele é ameaçado a se tornar seu amigo sexual. Gente, como assim? Além disso, ele descuidadamente apertou o interruptor para acordar Sahashi. Está tudo bem se eu levar a sério? Esta é uma história ambientada atrás do balcão da loja de cosméticos, com sentimentos de amor aparecendo quando Natsumi encontra seu coração batendo rápido, embora isso o irrite. É uma coisa ali meio amor, ódio misturado, né? Tô entendendo. É, gente, assim... Animes to Lovers é uma pegada, assim, japonesa muito forte, né? Eu tô entendendo. Vamos falar agora de um drama taiwanês. Vamos falar de First Notes of Love, que vai estrear no dia 12 de agosto. Vão ser 12 episódios de 25 minutos do gênero romance e musical. E quem tá aqui no elenco é Charles Tu e Michael Chang. Vamos ver, então, aqui a sinopse. Neil é um cantor e compositor que retornou recentemente a Taiwan. Talentoso e charmoso, ele tem tudo o que precisa para se tornar um cantor profissional, exceto uma coisa, a coragem de subir em um grande palco. Em um esforço para superar o seu medo de palco, Neil decide começar como um artista de rua para eventualmente progredir. Rai é um fã leal, mais tímido de Neil. Uma noite, depois de ver a apresentação de Neil, Rai entra no último ônibus do dia e fica surpreso ao ver Neil entrar também. Um ônibus freia de repente e Rai se vê nos braços de Neil. Aquele clássico, aquele clichê que a gente já conhece, né? Quando Neil desce do ônibus, Rai vê sua palheta de violão no chão. E assim, as vidas de Rai e Neil se cruzam quando eles começam a compor um movimento musical de amor. Gente, que coisa poética, né? E tem aqui uma co-produção com a Tailândia, bacana. Deve ser uma produção bem bacana mesmo. Bom, vamos falar agora de Monster Next Door, que assim, com certeza, esse dorama está na minha lista. É um dorama tailandês que vai estrear no dia 8 de agosto e que vai ter 12 episódios, tá? Do gênero romance. E quem está aqui no elenco é Big, Park, Cade, Olé, Crismon. Ou seja, só gente bonita, só gente talentosa. E vamos dar uma olhada aqui na sinopse. O fofo introvertido, Jill Dai, gosta de viver em seu mundo ultraprivado, se escondendo em seu apartamento. Seu melhor amigo é uma tartaruga chamada Kun Chai. A vida de paz de Jill, no entanto, é destruída quando Deus, um veterano extrovertido de outra faculdade, se muda para a casa ao lado. Deus dá festas barulhentas diariamente. Que coisa, né? Jill faz o possível para suportar, ele gosta deste prédio, mas uma noite ele não aguenta mais. Ele bate na porta para deixar Deus saber que ele tem um vizinho. Depois de estar lá por um mês, Deus se sente mal e, sem saber como se desculpar, se dirige a ele da sacada. Jill responde despreocupadamente e, indo e voltando, a conversa do casal se transforma em uma amizade, com a ressalva de que eles não devem se encontrar cara a cara. Jill insiste. Então, assim, eles começam ali meio que com o pé direito, mas depois vão se entendendo. Gosto dessa pegada, vizinhos que brigam e depois se amam. Gosto dessa pegada. Vamos falar agora de Addicted Erin, que, na verdade, já teve uma adaptação chinesa, né? E agora nós vamos ver a adaptação tailandesa. Esse dorama vai estrear no dia 13 de agosto e ainda não sabemos quantos episódios vai ter. Só sabemos que a história é de romance e drama. E quem está estrelando esse dorama aqui é August, Mac, Jur, New Year, Ning e Bo. Então, vamos ler aqui a sinopse? Eu vou ler a sinopse chinesa, até porque é a mesma história. Então, vamos lá. Desde que era jovem, Bai Lu Yin vivia com seu pai divorciado, pobre e um tanto descuidado. Bai Han Qi e sua avó. Quando ele fez 16 anos, sua mãe biológica, Jiang Wan, anunciou que estava se casando novamente e seu parceiro era um oficial rico e de alto escalão, Gu Wei Ting. Por causa da morte da sua mãe, o filho de Gu Wei Ting, Gu Hai, estava aguardando um profundo rancor com relação ao seu pai e não aprovou o novo casamento. Olha o babado aí. Por uma estranha reviravolta do destino, os dois meio-irmãos com suas origens familiares e emocionais extremamente conflitantes acabam sendo colocados na mesma classe no ensino médio. Com o tempo, eles lentamente desenvolveram um tipo diferente de sentimento um pelo outro. Estou vendo aí que é outro Enemies to Lovers, mas a gente gosta, né? Agora vamos falar de Reverse for You, que é um dorama tailandês que vai estrear no dia 31 de agosto. E aqui é romance, fantasia e juventude. A história, né? É uma história aqui de romance lésbico, na verdade, né? E quem está estrelando esse dorama aqui é Christine Imai. Então vamos ver aqui a sinopse. Já Thao aparece uma estudante de direito comum, mas ela tem a habilidade de controlar o tempo. Gosto dessa pegada de tempo. Gosto. Já, já me pegou. Sua irmã mais nova, Vivi, tem a habilidade de ver o futuro. Ultimamente, porém, as visões de Vivi parecem estar erradas. Portanto, ela acha fácil desacreditar em sua última previsão de que Pfor, sua veterana da faculdade com uma má reputação, é a sua futura amante. Hum, estou entendendo. Então, assim, na verdade, tem mais uma questão de previsão, né? Do que de viajar no tempo. É controlar o tempo mesmo, né? Eu estava achando que era viagem no tempo. Não sei porque eu achei que fosse isso, a louca. Bom, então já está na minha lista, né? Porque achei diferente, achei interessante. Vou botar na minha lista. Vou passar agora para duas indicações de filmes, começando por um filme chinês que vai estrear no dia 3 de agosto, chamado We Are Forever. We Are Forever também é um romance lésbico, né? E aqui ela é estreada por Mimi, Vivi Chen, Yaoqi, Hu Chuyang, Wu Jun e Subai. Vamos ver, então, aqui a sinopse? Si Tianyi e Lu Mei Li são ambos aflingidos por uma doença de amor. Gente, que coisa. Aqui, no caso, é no feminino, tá? São ambas afligidas por uma doença de amor. Isso as leva a uma incrível jornada de vingança. Gente, que babado. Ao longo do caminho, elas enfrentarão aí diferentes desafios e vão desenvolver novas personalidades. Nossa senhora, gente. Mas elas encontraram coragem para continuar a viagem e, no final, começaram uma nova vida. Achei diferente. Vamos agora à última indicação, que é The Paradise of Thorns, que é um filme tailandês que vai estrear no dia 22 de agosto. E aqui a pegada é de drama e suspense, tá? Vamos ver quem está aqui nesse elenco. Ai, gente, o elenco é encabeçado por nada mais ninguém menos do que Jeff Sator. Então, assim, já está na minha lista, com certeza. Vamos agora à sinopse. Tom Khan e Sek, um casal gay devotado, trabalharam incansavelmente para construir uma vida juntos, incluindo possuíram uma casa e um pomar. Nossa, gente, um pomar. Que coisa. Um pomar de durian em Mei Hong Song. A tragédia... Meu Deus, tem que ter tragédia, né? A tragédia acontece quando Sek morre repentinamente em um acidente, revelando que eles nunca foram legalmente casá-los na Tailândia, deixando Tom Khan... Gente, deixando Tom Khan sem direito sobre seus bens. Que loucura. A casa e o pomar agora pertencem à mãe de Sek, que se muda com sua filha, adotiva Mo, e o jardineiro Dina. Tom Khan agora deve lutar para recuperar os frutos de seu trabalho e de seu amor. Gente, que loucura. Passada com isso aqui. Passada, ainda bem que é só um filme de 2 horas e 11 minutos, né? É uma tragédia, mas é uma tragédia curta. Se fosse um drama de 16 episódios, meu Deus do céu, ia ser uma coisa bem mariana do bairro, mas tudo bem. Bom, gente, esses foram os doramas e os filmes BLs que eu estou recomendando aqui para vocês, que vão ser lançados aí no próximo mês. Eu quero saber aqui de vocês, qual que vocês vão assistir, comentem aqui que eu quero saber, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí